O deputado pela bancada parlamentar do MPLA, Manuel Rabelais, é considerado pela Polícia Nacional em Benguela de estar em sítio incerto desde o passado dia 3 de setembro. Segundo a fonte da TVUH, Manuel Rabelais foi procurado pela comissão da Covid-19 para ser submetido ao exame de Zaragatoa, mas para o espanto de todos, Rabelais não foi encontrado e não atende aos telefonemas. De acordo com a fonte, o deputado e mais 10 cidadãos encontravam-se em quarentena domiciliar de 15 dias em Benguela, depois de terem violado a cerca sanitária e levados à residência da família de la cerca, vítima de Covid-19 na Bahia Azul, para a quarentena domiciliar, porque são pessoas que têm doenças crônicas que facilmente podiam ser contaminadas pelo vírus. Manuel Rabelais tinha ficado hospedado numa residência que possuía naquela província cita no prédio das Acácias, também conhecido como prédio amarelo, para ser submetido ao teste de Zaragatoa e certificar se contraiu ou não a Covid-19. Segundo o jornal O Crime, na passada quinta-feira, a Comissão de Saúde se deslocou ao local onde estava hospedado para ferir o seu estado de saúde, mas Rabelais desapareceu e não atende aos números que deixou para ser contactado por qualquer emergência. A TV URH contactou hoje o deputado Manuel Rabelais e o mesmo respondeu. Eu não sei porque é que está ligado para mim alguma... eu nem o conheço sequer. Qualquer coisa queira falar comigo, seja lá quem for, tem que falar pessoalmente, porque eu não conheço. O senhor conhece todos os jornalistas a nível nacional? Eu conheço. Ah, eu não conheço, sei lá se é mesmo o senhor ou não. Vocês conhecem-se muito. Eu, antes de tudo, sou jornalista. Sim, por isso, para falar com o senhor tem que haver o primeiro contato. Com licença. Com licença. Com licença.